Bora cabra safada, o nome está aqui ó! E aí pessoal, beleza, aqui quem vos fala é o rei dos fliperamas. Tamo aqui ó, cadê já aqui, saborei no mundo usar. Daqui a pouco estamos indo ao aniversário de gel, jeba negra. É isso aí. É isso mesmo, deixa a jeba de lá. De lá do cabra safada. Olha aqui ué, bora comer nosso cego. Demorou hein, falar aí do UV. Mas vamos abrir um processo contra o motorista do 99. Aquele cara da safada estava na minha rua e queria que eu fosse andando lá até o fim da rua. Vagabundo. Presta não, meu velho. 6 Uber cancelou, 99. 100 99 por aí. Eu chamei o Uber, rapidinho chegou. Olha aí outro. Abraça aí, já está chegando aí por aí. É isso aí, já. E diga a Tiago que não pica com esse cara não. É. Que ele está falando sério. É. Novo. Sem frangagem. Sem frangagem. Homem é homem, cabra safado. Homem. Ha, ha, ha.